. 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 Brasileiro Vamos proteger nossas riquezas Pampas e cerrados pra chuleiras A hora fora chora a extinção Brasil Coração da natureza A nossa casa e o sul de lente Pernas e escoltas pantanais Nunca assim Vamos proteger nossas riquezas Pampas e cerrados pra chuleiras A hora fora chora a extinção Pampas e cerrados pra chuleiras 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 A perfeita, a perfeita, a perfeita, a perfeita, a perfeita, a perfeita, a perfeita. Salve, salve, estrangeira, essa é a minha primeira live. Vamos chegar, vamos somar. E jogos que mais são a música que eu fiz para homenagear todas as mulheres e mulheres desse povo. Mulher de viragem. A pureza, a beleza, a elegância irregular. O desejo, saliência, a dignidade, simpatia, a perfeita, a perfeita, a perfeita, a perfeita. Compréstำ, arrecada, a perfeita, a perfeita, a perfeita, a perfeita, a perfeita, a perfeita. E o design são a perfeita, a perfeita, a perfeita, a perfeita, a perfeita, a perfeita, a perfeita. E o desejo, se sar arbit contrario, se highway, você troca na É de você Mulher de fato faz a diferença É o ser mais divino O que Deus quer te fazer é tudo isso E você é o que eu pedi O mundo precisa mesmo É de você Mulher de fato faz a diferença É o ser mais divino O que Deus quer te fazer é tudo isso É de você Mulher de fato faz a diferença É o ser mais divino O que Deus quer te fazer é tudo isso Mulher de verdade É o seguinte Falando de mulher Mulher é um compromisso muito sério Muito importante Que a sociedade tem que ficar atento A toda a sua história Toda a sua memória Toda a sua luta Toda a sua glória E pensando nesse sentido Eu fiz uma canção também Para homenagear Todas as mulheres A música que eu fiz A música que eu fiz também em homenagem A minha mãe Se chama Filho de mulher grita Ela é mais ou menos assim Mulher grita É a raiz Todas as histórias Nas histórias Nas memórias Nas histórias Nas memórias Entre agrícolas Nas histórias Nas histórias Nas histórias Nas histórias Isabel Mulher-velha, vacina Não tem mais idade, mais respiração Aos filhos de Deus, aos teus irmãos Santa Luciana, reservinha me aparecida Ângela, regreira, regreira Santa Luciana, reservinha me aparecida Ângela, regreira, regreira Foi você, tão baixinho só E rola com ele, tá o meu queimado Aos filhos de Deus, saudade e abençoado Certificado e registrado E apoiado pela manhã Aos filhos de Deus, saudade e abençoado Certificado e registrado Aos filhos de Deus, saudade e abençoado Certificado e registrado É maior, é maior, é maior, é maior Essa música faz parte do programa Samba na Consabedoria A música Samba na Consabedoria É assim Samba É uma filosofia A música Samba na Consabedoria 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 Onde está na Consabedoria A música Samba na Consabedoria Amém. Amém. Partilou, abrindo um ator. Sal menor. Essa música é uma espressa de tempo. Era mais ou menos na hora de 25%. A gente tava arriscando aí para fazer umas composições. Aí nasceu essa música aqui. Quero um abraço gostoso, um beijo, essa senhora é o desejo, hoje é o futuro Querida, eu escutei, eu chegava, quem deixa eu me importar, meu filho Hoje eu te levo pro caminho, eu não sou pra sair, mas você vai voar, vai voar Deixa o que faz a gente ver, somos mais fortes, vamos poder voltar Pra que que chegue, chegar, não vai dar, meu filho Você hoje é o futuro de fazer, 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 fazer Trabalhando, 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 trabalhando Essa também é outra canção que eu fiz para ouvir a cidade chandês Todas as quebradas Chama-se quebrada em tempo De quebrada em tempo Hoje eu vou morar E de quebrados em virar Como de favelas é o meu lugar De chandela, de grandeiro, cada volta a gente É uma galera Hoje eu vou sentar na batreira V Szackin da Holiday Quando eu morar E de quebrada em tempo Hoje eu vou morar E de quebrada em tempo Hoje eu vou morar Como de favelas é o meu lugar Chame-se quebrada em tempo Hoje eu vou morar Em tempo Como de favelas é o meu lugar É um desligado A CIDADE NO BRASIL 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 Fui para homenagear a Luara Matins A Luara que é uma menina fantástica Minha sobrinha Ela fez uma apresentação recentemente Com a Marisa Com o Rock in Rio Fiquei apaixonada pela apresentação que ela fez E aí vamos fazer essa música correta Um swing assim mesmo O Que toco esse rap.. O Que toco o Rock A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O QUE TOCO A CIDADE NO BRASIL O QUE TOCO A CIDADE NO BRASIL Alô! 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 Mais ou menos assim Tentei lembrar aqui agora de um momento Tentei nem uma passada na música Mas saiu, é isso aí Luara Martins Show, um beijo Pra toda a sua família Continua nessa Longa jornada que eu tenho certeza Que Deus já abençoou Já é sucesso Agora é o seguinte Vou cantar uma música do maior Que é um pouco rico Essa aqui é uma brincadeira Meu grande pai da Lada de Samba Eu vou cantar uma música Eu vou cantar uma de namorada Na roda de Samba Ela chega e começa a sonhar Que não nasce um abraço E no outro Porra, paz e a dor da minha dor E não é brincadeira As cadeiras da moça A cena é melhor entrar Com o posto da menina Se o tempo de ver que é pra Na roda de Samba Ela chega e começa a sonhar É com o passinho Pra seu tempo de ver que é pra Não é brincadeira As cadeiras da moça A cena é melhor entrar Com o posto da menina Se o tempo de ver que é pra Mexe Dança-o com o posto Essa gigante vai vir A gente que o meu coração Mexe E não é brincadeira É com o posto da menina Com o posto da menina Se o tempo de ver que é pra A menina é assim O que eu vou Pra menina é assim Já eu vou, eu também não passei Eu vou, eu só tô te namorando Eu tava me enganando assim Eu vou, a Liliana Já eu vou, eu também não passei Eu vou, eu só tô te namorando Chora! Eu vou, eu também não passei 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 A gente vai se tornar um dia de noite Na lugar, o samba tá quente Com ela presente Fazer o meu pecado para a mulher, a outra no mar, escurra e o meu povo cante E ela joga na cara, meramente barrada, parecia um cabelo, olha que a outra passeada A outra espera, oh, ninguém tira, oh, a prata, o bolo e o bruxa não dá nada Ana exit, batuca, batuca, batuca esse banheiro, é sensacional Batuca, batuca, batuca que eu volto a jogar Batuca, 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 olhar que esse banheiro, é sensacional Batuca, batuca, batuca que eu volto a jogar Ela rebola, 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 rebola Ela rebola, 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 rebola Fazer o ar, pensava doente Me chamou pra mim aquela mãe do outro Ela rebola, dizia de noite E na madrugada O samba, tem que ser vela E os filhos que me despeçam Fazendo liberdade a mulher O samba, trece de noite E as me chamou pra mim aquela mãe do outro Música Vai, 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 vai Quando vamos no mundo que rolstore o da Etal Se ela se dragache quando chamaram namoral angelho esse quiçando pra vocês Espero que estejam gostando do meu Me sabe o que com a sua estal notar neste presente É na minha live pra nossa gente Vem sair com o primeiro tempo Eu vou cantar só mais uma saideira pra vocês Um beijo no fundo do meu coração E aqui eu caio, eu não Alguém dela não pode faltar Senão a gente vai ficar doente E a gente não pode ficar doente Sabe por quê? Somos cidade de Adem Vem sair Que energia é isso? Muito obrigado pela presença de todos vocês Que estão aí curtindo a nossa live E é uma oportunidade única Que a gente tá tendo também A gente tá se apresentando A gente tá aí na casa de todos vocês Apresentando um pouco do nosso trabalho Vou cantar agora uma música Que essa é especial Fiz pra homenagear toda a cidade de Adem E a música chama A cidade de Adem somos nós Pra fechar, puxar de ouro Ré maior Obrigado, gente Obrigado, gente A cidade de Adem somos nós Agradecer também todos os meus poços Que estão presentes Seguindo todas as recomendações Utilizando álcool real Utilizando máscaras Fazendo também A gente tá tendo também Vamos embora O branco Mais bonito a cidade É o Natal do povo E batalha Trabalha o mano do corpo Essa volta a vez O branco Mais bonito a cidade É o Natal do povo E batalha Trabalha o mano do corpo Esse é o Natal do povo Descendo na mão Corroca no castelo Passando pelo segredo Isso não é brincadeira Cuidado não vai se perder Chegando lá em baixo O alto A gente tá tendo também A gente tá tendo também O povo Onde não vai se perder A história Trabalha o meu morro É o Natal do povo O branco O branco Mais bonito É o Natal do povo E batalha Na barada De o mundo E batalha E batalha De o mundo É o Natal do povo 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 Amém. Amém. Esse momento, muito importante, para a história do bairro Sanaxanense. Eles serão, amém. Eles serão, amém. Também tem filha de Holanda. Também tem, sejam vocês ou não. Eles serão, amém. Um salve, um caixa e esmaia. Minha gente, eu vou com vocês. Eles serão, amém. Eles serão, amém. Valeu, gente. Muito obrigado. Beijo no coração de todos vocês. E não se esqueçam de usar álcool em gel. Se proteger. E quem sabe aí numa próxima a gente pode estar se vendo de novo. Eu, Tayo e minhas composições humildes aí, simples, porém de coração, que a gente faz aí todo dia aí na luta. Muito obrigado. Um abraço para todos vocês. Até uma próxima. Valeu. Fechou? É. Fazer um samba agora? Glória a Deus. Tchau. 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 Tchau.